Mateus 28, 18, vou celebrar porque a gente quando abre a Bíblia, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, esse é o versículo que nós falamos da exousia, é-me dada toda exousia, todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, portanto, verso 19, portanto o quê? Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Levante a mão direita para o céu e diga, Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui amam a Deus? Muito bom. Queridos, esse texto é, talvez, o mais importante mandamento que Jesus nos deu, né? Além de dizer, amar o próximo como a ti mesmo, a grande comissão que Jesus nos deu foi para que nós fizéssemos discípulos de Cristo, de quantas nações? Mas, de todas as nações da terra, esse é, essa é a essência do mandamento final que Jesus deu, antes de Jesus subir, né, ascender aos céus, ele disse, ide, ide, fazei discípulos, ide a todas as nações, ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero contar para vocês, uma experiência de um pastor, que ele, lá dos Estados Unidos, de uma Assembleia de Deus americana, uma experiência que ele teve, e eu quero que essa experiência mexa com você, que você entenda a importância de porquê nós temos que sair e pregar o Evangelho. Amém? Diga comigo, eu vou aprender a importância de pregar o Evangelho a toda criatura. Esse pastor conta que ele terminou de pregar no domingo, né, e ele foi para casa, estava satisfeito com o culto, e ele foi dormir. E, de noite, ele teve um sonho, e naquele sonho, ele sonhou que estava fazendo uma viagem para o inferno, e era um lugar tenebroso, era um lugar de muito sofrimento, era um lugar terrível. Quantos sabem que o inferno é verdadeiro e é real? É verdade, irmão, está na Bíblia, sim ou não? Digam comigo, o inferno existe. Ainda que a hipergraça diz que, né, não lembra disso, mas existe. O inferno existe, digam comigo, o inferno é um lugar real, é um lugar que Deus não fez para o homem, mas, infelizmente, né, aqueles que não são salvos vão para lá. E ele fez essa viagem no sonho, e ele estava num lugar muito tenebroso, e quando ele chegou lá, num determinado lugar, ele viu um companheiro, que ele dividia quarto na faculdade, ele viu um rapaz lá, e ele reconheceu, um rapaz ainda jovem, porque foi, enquanto ele estava na faculdade, e ele viu, né, ele dividia um quarto no tempo de faculdade e viu ele lá. Quando ele viu ele lá, no sonho, ele conversou com ele, rapaz, o que você está fazendo aqui? Ele falou, sexta-feira, né, era domingo, ele tinha pregado, foi dormir, e no sonho, o ex-companheiro de quarto disse para ele, sexta-feira eu tive um acidente, eu morri, e eu não sabia sobre Jesus, e eu vim parar aqui, mas, no próprio sonho, aquele homem, enquanto ele dividia um quarto na faculdade, ele era crente, e eles dividindo o quarto, ele nunca pregou o evangelho para ele, e ele sonhou que estava no inferno, e perguntou para ele, mas por que você está aqui? Ele disse, eu morri sexta-feira, eu vim direto para cá, eu não sabia sobre Jesus, e aí ele acordou, aquele pastor acordou, ligou para a mãe dele, que estava conversando com a mãe dele, e a mãe dele no telefone, ah, filho, que bom que você me ligou, sabe o que aconteceu? O que foi, mãe? Fulano morreu. Mas quem que é fulano? Não, lembra aquele que você compartilhava quarto na faculdade? Como assim ele morreu, mãe? Sexta-feira, ele ligou para a mãe na segunda, sexta-feira ele bateu um carro, um acidente e morreu. Ou seja, o sonho que ele estava tendo, de domingo, foi uma visão de algo que de fato ele estava pregando no domingo, e na sexta-feira o amigo de quarto dele tinha morrido, e ele estava onde? Ele dividiu o quarto com ele, mas nunca pregou o evangelho para ele, e aquele pastor, então na mensagem, ele conta isso e ele diz, irmãos, igreja, a nossa missão não é fazer o uma igreja bonita, a nossa missão não é ficar fazendo os louvores mais bonitos, a nossa missão não é ter o templo mais bonito, a nossa missão não é ter o som de melhor qualidade, a cadeira de melhor qualidade, o melhor ar-condicionado, a nossa missão é fazer o id, porque as pessoas estão indo para o inferno, se não é por isso, para que estamos aqui? Eu vou falar uma coisa para você, o principal motivo, porque algumas igrejas se dividem, o principal motivo por qual algumas igrejas são divididas, não é o único motivo, mas o principal motivo é o próprio Deus que divide a igreja. Pergunte, como assim pastor? A Bíblia diz que certos homens estavam construindo uma torre para chegar no céu, onde que eles queriam chegar? Eles não queriam chegar no inferno, eles queriam chegar no céu, eles queriam chegar onde? E a Bíblia diz que eles estavam unânimes querendo chegar no céu, não parece uma coisa linda? Vou te falar o que é torre de Babel nos dias de hoje, quem quer saber? A maioria das igrejas de hoje é uma torre de Babel, eles constroem um templo muito alto, muito lindo, com a melhor qualidade e todos eles querem chegar sozinhos no céu e esquece que Deus não disse, ide, fazei grandes templos, ide, fazei um louvor mais bonito, o ide é ide e fazei discípulos de todas as nações. Deus confundiu as línguas da torre de Babel, para que eles pudessem espalhar pelo mundo, porque Deus não tinha mandado fazer torre, Deus tinha mandado ir e povoar a terra inteira. E Deus às vezes não permite uma igreja que continue, porque estão construindo elefantes brancos nas cidades, Deus não mandou construir mega templos, Deus disse, fazei discípulos de todas as nações. E eu venho aqui te dizer que você vai andar muito incomodado nessa igreja, sabe porquê? Porque vai ter muita gente nova, vai ter muita gente para curar, muita gente para restaurar, muita gente para levantar, muita gente para discipular. hoje eu já quero avisar os meus filhos dessa casa, que a coisa vai incomodar. Você não vai poder mais deixar a bolsa na cadeira. Sabe como que eu sei que uma igreja não está em avivamento? Você deixa o celular e a bolsa na cadeira. Sabe porquê que você deixa o celular e a bolsa na cadeira? Porque você conhece todo mundo. Enquanto você está deixando o celular na cadeira e o bolsa na cadeira, quer dizer que a igreja não está em avivamento. Você vai falar, eipa, eu não conheço esse povo aqui, eu vou guardar aqui, vou segurar a minha boca, que povo é esse que está chegando aqui? A tendência do homem sabe qual que é? Virar clube social. Não, pastor, está muito gostoso. Não, agora que ficou bom. Ai, agora quem é esse povo novo que está chegando aí? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus foi quem confundiu as línguas na torre de Babel para pararem de construir torre e começar a se espalhar pela terra. Essa igreja não vai viver nenhum tipo de divisão. Sabe porquê? Porque antes de ter divisão, nós vamos já estar enviando todo mundo para todas as nações da terra. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Abra a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, rapidamente. Olha que texto extraordinário. Verso 5. Diga comigo, ágape. Olha o verso 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estereis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Eu quero, não vou pregar extensamente em todos os textos, mas eu quero mostrar a partir dos 7. A Bíblia diz que para nós termos, diga comigo, amor. Dois tipos de amor. Diz amor fraternal. Amor fraternal. E amor ágape. Olha só que coisa interessante. Se nós tivermos amor fraternal e amor ágape, amor para com Deus, amar a Deus e amar as almas. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, talvez vai te confrontar, está preparado? Deus nos chamou para amá-lo, sim ou não? E é o mandamento amá-lo sobre todas as? Ok. E aqui está dizendo para nós termos amor fraternal e amor ágape. Entenda algo aqui comigo. Deus falou com Pedro. Quando Pedro tinha desviado, ele estava pescando de novo, chamou Pedro e disse assim, Pedro, tu me amas? O que ele disse? Agora, em vez de pensar no apóstolo Pedro, pensa em você. Você ama a Deus? Fala, irmão. Os visitantes vão achar que vocês são todos desviados. Vocês ama a Deus? Aê. Vocês ama a Deus? Vocês ama a Deus? Então Deus diz, cuida das minhas ovelhas. É impossível você dizer que ama a Deus e não está cuidando das ovelhas. É impossível você dizer que ama a Deus e não está ganhando almas. É impossível você dizer que está amando a Deus e não está indo atrás daquela ovelha perdida. Ah, eu amo a Deus. Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Se tu me amas, faz alguma coisa para ganhar almas. Se tu me amas, abre um GC na sua casa, seja um líder de GC. Se você me ama, sai evangelizar. Se você me ama, procure alguém, cuide de alguém, chame alguém, faça alguma coisa, discipule alguém, ore por alguém. Tem gente que não ama Jesus. Ele ama o que Jesus pode dar. Ele está na igreja, ele ama a cura, ele ama o milagre, ele ama o pão, ele ama o peixe, mas ele não ama o Senhor, porque se amassem o Senhor, faria de tudo para cuidar das ovelhas do Senhor. O teu chamado é ganhar almas. Diga comigo, o meu chamado é ganhar almas. Diga, o meu chamado é ganhar almas. Tem gente que fala, não, o meu chamado é cantar. Não, pastor, o meu chamado é tocar a bateria. Eu não era nada, agora sou baterista da igreja. Você não foi chamado para tocar, você não foi chamado, glória a Deus que você toca. Você não foi chamado para cantar, mas glória a Deus que você canta. Você não foi chamado para ser diácono, mas glória a Deus que você é diácono. Você não foi chamado para estar no Kids, mas glória a Deus que você está no Kids. o teu chamado, número um, é dar fruto, ganhar almas, multiplicar novas pessoas para o reino, tirar elas do inferno. Igreja, se eu não conseguir transmitir isso para vocês, eu falhei como pastor, se eu não te tornar um ganhador de almas, eu falhei como líder, eu estou fazendo o que Deus me mandou, eu estou te tornando um discípulo, e um discípulo sabe o que ele faz? Mais discípulos, e sabe o que um discípulo no discípulo faz? Mais discípulos, você está formando discípulos, você está cuidando de alguém, você está ajudando a pastorear alguém, você está discipulando alguém, você está trazendo alguém para Jesus, você tem orado por alguém, se a resposta é não, você é um consumidor gospel, mas não é discípulo, essa é a doença da igreja atual, diga amigo, três doenças, o verso 7 diz a piedade, amor fraternal, amor fraternal, o amor ágape, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, se você de fato ama a Deus, de fato tem o amor ágape, e de fato tem o amor pelas almas, amor fraternal, sabe o que isso vai acontecer? Não vos deixarão ociosos, porque se você tem o amor verdadeiro, você jamais será uma pessoa ociosa, uma pessoa que passa tempo demais na internet, uma pessoa que passa tempo demais com pornografia, com coisas erradas, sabe por quê? Porque não tem amor, não tem nada para fazer, não tem nada para cuidar, ninguém para cuidar, aí sabe qual que é a doença que as igrejas estão tendo aqui, olha só, nem estéreis, quando você não tem amor, igrejas que não são, igrejas que estão crescendo, é porque perderam o amor pelas almas, perderam o amor por Jesus, e começaram a amar mais a torre de Babel, e aí ela se torna o quê? Estéreo, sabe o que é estéreo? Não gera, você pergunta quantos batizaram? Nenhum, quantos mesmo tem agora? Tinha 100, agora tem 80, eles não estão nem, não somente não estão ganhando, mas estão perdendo, tem alguma coisa errada? A esterilidade e o ser ocioso é fruto de ter perdido o primeiro amor, sabe o que acontece com eles também? Verso 9, pois aquele em quem não há estas coisas é? Ele é o quê? Ele é o quê? Outra doença que acontece, fica ocioso, depois fica estéreo, depois fica, não consegue ver longe, não consegue enxergar, eu tento falar, irmãos, nós vamos para 50 nações, não consegue ver, irmão, vamos fazer cruzada, não consegue ver, ele não consegue ver mais do que o seu próprio umbigo, fica cego, cego é uma pessoa que não tem visão, não consegue enxergar as cruzadas, não consegue enxergar, tem gente que eu começo a falar, irmãos, eu vou pregar na África, faz cara de que para quê? Eu falo, irmão, estou indo para o Maranhão, fica com cara de que para quê? Eu falo, irmão, nós vamos ampliar, isso aqui está pequeno demais, para quê? Ah, irmãos, isso aqui nós vamos construir igreja de 3 mil membros, para quê? Sabe por quê? Porque ele está pensando, vai estragar meu clube social. O bom é assim, nós estamos num número gostosinho, aqui, para quê multidão, para quê povão? Eu falo, vamos para o ônibus e trazer gente de tudo que é lado, não, mas vai trazer gente esquisita para a igreja. Perdeu o amor faz muito tempo, se você quer um clube social, você achou a igreja errada, porque aqui vai ter gente de tudo que é jeito, e nós vamos transformar essas vidas no poder do Evangelho. Jesus não morreu para criar um clube social, Jesus morreu pelas almas, para que nós salvássemos todas elas. Ficam cegos, não veem mais nada, não conseguem ver crescimento, não conseguem ver evangelismo, não conseguem imaginar. Sabe, irmãos, é tanta gente longe, que as pessoas não conseguem ver que poderíamos alcançar mais gente. Aí, mas para quê? Eu falo de Maranhão, para quê? Eu falo, para quê? Irmão, se você ainda está perguntando, para quê? Se essa conversa está te incomodando, você é um consumidor gospel, você não conhece o Espírito Santo, você praticamente quase não nasceu de novo. Se a tua paixão não é almas, se você não deseja almas, você não se preocupa por almas, você não chora por almas, se o teu objetivo na vida não é almas, você está desconectado de Deus. Quem está cheio do amor de Deus, cuida das ovelhas. Quem está cheio do amor de Deus, quer ganhar almas para Jesus. Aí sabe o que acontece com as igrejas que perdem o amor de Deus? Começa a pregar tudo, menos ganhar almas. Quando foi a última vez que você entrou em uma igreja e o pastor pregou sobre o id? Sabe o que prega? Sete passos para ficar rico. Aí começa a pregar prosperidade, começa a pregar etiqueta, começa a pregar como pintar o cabelo, começa a pregar como ficar cheiroso, como rapar o sovaco. Começa a pregar um monte de coisa que Deus não mandou nós pregarmos. Começa a pregar sobre tudo, sobre coach, sobre não sei o quê. Cegos. E as pessoas morrendo na porta da igreja. Alguém morreu hoje, foi para o inferno e a culpa é nossa. Alguém morreu hoje, foi para o inferno. E a culpa é nossa. Você não está nem aí porque essa pessoa, você não sabe o nome. Mas e se fosse teu companheiro de quarto? E se fosse teu tio, se fosse teu primo, se fosse teu pai, se fosse tua mãe? São pessoas que Deus ama. Como que você pode ter a cura do câncer? E guardar para você? Isso chama-se maldade. Não vou dar para ninguém. Quem tem a cura do câncer deveria dar de graça para todo mundo, sim ou não? Você tem a cura. Contra o pecado. Contra o diabo. Contra o mundo. Contra Satanás. Dê essa cura para o mundo, por favor. Aplauda o Espírito Santo nessa noite. Olha a outra doença. Primeiro que ele, aqui depois cego. Nada vendo ao longe. Ele não vê longe. Eu falo de pregar na África. Eu falo de abrir igreja. Ele está mais preocupado em trocar as cadeiras da igreja. Sabe o que ele faz? Ele investe o dinheiro para trocar a cadeira, mas não investe dinheiro no evangelismo. Olha a continuação. Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Olha a doença. Diga comigo. Doença? Do esquecimento. Ele fica estéreo. Cego. E o que mais? Esque. Como que ele fica? Esque. Ele só começa a falar de PNL. Gatinhas mentais. Vendas supernativas. Dinheiro. Ele sabe mais marcas de carro, mas não conhece os dez mandamentos. Ele conhece o nome de todos os jogadores de futebol, até os reservas do time dele, mas não sabe o nome dos doze discípulos. Conhece a trilogia e não sei o quê do Harry Potter, mas não conhece os livros da Bíblia. Sabe de psicanálise, sabe de psicologia, sabe de marketing, sabe de coaching, só fala dessas coisas. Aí você pergunta para ele, irmão, quando você foi salvo, quem lembra quando foi salvo aqui? Que mensagens você ouvia naquela época? Que mensagem te salvou? Que mensagem te fez converter? Que mensagens fez você se arrepender dos seus pecados? Foi coaching? Foi PNL? Foi sucesso? Foi dinheiro? Não. Sabe que mensagens fez você se converter? Arrependimento, amor pelas almas, discipulado, palavra de Deus de verdade. Não esqueça de onde Deus te tirou. Aí ele fica esquecido da purificação dos seus pecados. Ele esqueceu que essa é a mensagem que liberta. A mensagem de arrependimento. A mensagem de voltar para Jesus. A mensagem de voltar a primeiro amor. A mensagem de transformação que a cruz pode fazer na vida de alguém. João 14, verso 15. Vai donando glória a Deus. Deus está me usando, irmãos. É Deus que está falando com a gente. João 14, versículo 15. Diz o texto. Se me amais, guardai os meus. Você ama Deus? Então guarda os mandamentos. E qual o mandamento mais importante que ele deu antes de ir embora? Ide. Pregai o evangelho a toda? Esse trabalho não é o meu trabalho. Esse trabalho não é do pastor que está aqui sentado na frente. Esse é o trabalho de todo cristão. Vou falar uma coisa para você. Olhe bem para mim. Tira o olho do celular e olhe para mim. Tem pessoas que eu nunca vou conseguir ganhar para Jesus. Só você vai conseguir ganhar. Olhe para mim. Olha aqui. Tem pessoas que eu nunca vou conseguir pregar o evangelho para elas. Só você vai conseguir. E se você falhar, ela pode ir para o inferno. Você ama Jesus? Então guarda os mandamentos. Você ama Jesus? Então guarda os mandamentos. 1 Coríntios 2.9. Espera, espera, espera. Vamos ver o verso 21 ali de João 14. Já vamos para a 1 Coríntios. João 14, agora 21. Olha o que diz. Aquele, 21 agora, 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me... Você ama a Deus? Ou você só ama o que Ele te dá? Você ama a Deus? Como que eu provo que eu amo a Deus? Eu guardo os seus? E qual o mais importante que Ele deu antes de ir embora? Agora, é impossível você dizer para mim que ama a Deus e não está fazendo weed. Vou repetir. Ninguém tem autoridade para dizer que ama a Deus sem fazer weed. Eu vou repetir. Nunca mais diga que você ama a Deus se você não faz weed. Você ama o que Ele te dá. Você ama o que a igreja te proporciona. Você ama o networking da igreja. Você ama o carinho da igreja. Você ama a música da igreja. A cadeira da igreja. Mas se você ama a Deus, você vai ser um ganhador de almas. Dá para saber quem ama a Deus? Porque guarda o mandamento. Aquele que ama será amado de meu? E agora a coisa vai ficar boa. Pergunte para mim, apóstolo, qual é o benefício? De amar a Deus e fazer weed. Que Deus vai te amar. Eu vou explicar de outro jeito. Deus não ama todo mundo? De tal maneira que deu o seu filho unigênito? Tá. Esse é um nível de amor. Ele amou todo mundo. Então, esse amor da salvação, é o amor que todo mundo pode ter. Até Hitler tinha esse amor. Se Hitler se arrependesse, Deus salvaria ele. Amém? É o amor. Deus amou todo mundo. Esse texto não está falando desse amor. Porque esse amor é condicional. O amor da salvação é em... Deus amou todo mundo, vai salvar todo mundo que se arrepender. Mas esse amor, como diz o Cristo, é deferente. Porque ele é... Esse é condicional. O senhor não está tendo uma condição aqui? Ó, aquele que tem os meus amandamentos e os guarda, esse é quem me... Olha então. Então é uma condição. E aquele que me ama, será amado do meu, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Ah, por que Deus não fala comigo? Ah, por que o profeta vem e nunca fala comigo? Ah, por que para mim não aparece anjo, eu não tenho sonho, eu não tenho visão, o profeta não fala comigo. Nada acontece comigo, porque talvez você não está amando a Deus do jeito certo. Porque se você ama a Deus, ele vai se manifestar a você. Você já viu quando alguém começa a contar as histórias? Ah, um dia eu sonhei assim. Aí você fica babando. Não. Ah, um dia Deus parou a igreja e veio o profeta e falou comigo, você fica babando. Quem gostaria dessas experiências? Não é bom? Não é bom? Já viu que elas... Ai, Jesus apareceu para mim. Anjos apareceram. O céu abriu, eu fui arrebatado no terceiro. Quem já escutou essas histórias? Deus falou comigo. Olha que gostoso, Deus falou comigo. E esse texto não é para o crente. Não diz aqui, eu me manifestarei para quem congrega na igreja. Eu me manifestarei para aqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Eu amarei. Eu amarei. Esse amarei aqui é diferente. É igual eu. É igual você. Tem pessoas que nós amamos de um jeito diferente, que nós gostamos de um jeito diferente. Que a gente tem afinidade. Que a gente gostaria de convidar. Sabe aquela pessoa que você convida para o teu aniversário? E sabe aquele cunhado que você chega e você fala, ai meu Deus do céu. É diferente ou não é? Você tolera aquele cunhado que chegou lá, porque é... Mas tem aquele amigo que ele chega e você convida. Oh meu amigo. Estava esperando você. Assim é que eles que amam a Deus. Deus estava esperando você chegar aqui na família do reino. Aleluia. Ele vai se manifestar a você. Tem gente, irmão, que o céu é baixinho. Ele ora, ele ajoelha para orar, Deus já se manifesta. Ele levanta a mão, Deus já manifesta. Ele abre a Bíblia, Deus já fala com ele. Você já viu? Entra o profeta para pregar, já vai falar com ele. Rapaz, mas esse homem, Deus gosta mais dele do que de mim. E é verdade. Deus ama vocês igual, mas ele gosta mais dele do que você. Mas por quê? Porque ele está se manifestando. Aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. E ganhar almas é um mandamento. Nós temos que aprender a amar mais a Deus. Nós temos que parar de ser crente profissional. Você tem que parar de ser crente profissional. Pastor, o que é crente profissional? Bate cartão, levanta a mão, dá aplauso, manda beijinho para Jesus e vai para casa. Você não é um robô, Deus não quis criar robô. Ele quis criar filhos que o amam de verdade. Ele quer que você continue amando ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, às seis da manhã, à meia-noite, tomando banho, no chuveiro, na privada. Não interessa. Você ama Jesus 24 horas. Não só no domingo, não só na quarta, não só no culto. Sabe como que eu sei que você não ama Deus? Porque para as coisas de Deus, para você é pesado. Irmão, quando você ama, nada é pesado. Sabe o que Jesus disse? Os meus mandamentos não são pesados. Sabe o que Jesus disse? Meus mandamentos não são? Só é pesado quando você não ama. Quando você está conversando com alguém que você não gosta ou o assunto não te interessa. É pesado ou não é? Mas quando você está com alguém que você ama? Ah, não, desliga você. Não, desliga você. Você não está nem aí para o horário. Porque não é pesado. Hein? Quem já namorou alguém que morava longe? Hã? Era pesado ir lá? Quem aqui andava um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros, quatro quilômetros para encontrar? Quem sabe o que eu estou falando? Pegava o ônibus. Mas para vir no culto de Uber, com 10 reais, não, é pesado demais. Mas você pagava caro para ir pecar. Ia de táxi lá na outra cidade para pecar. Não é pesado. Sabe o que ninguém entende? O pessoal aí fora pergunta, mas vocês são loucos, 21 dias. Não é pesado, é o contrário. A gente quer 28. A gente quer 30. Quero mais. É ou não é? Sabe o que eles não entendem? Porque para eles é pesado. Porque eles gostam de bater cartão. A gente, se pudesse, morava aqui. Agora sim, 1 Coríntios 2, 9. Olha o que diz. Irmão, olha que coisa maravilhosa. Mas, como está escrito, as coisas que olho não viu, e ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que? Quem pegou? Não diz que ele preparou essas coisas para quem é crente. Não diz que ele preparou isso para quem vai na igreja. Coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram ao coração do homem, é para aqueles que o amam. E como que eu sei que eu amo? Eu guardo os seus mandamentos. Qual o mandamento que ele deixou antes de ir embora? Ide. Sabe por que você admira o que Deus faz na minha vida? Se pastor, eu vejo na sua vida coisas que olhos não viram, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem. Eu amo a revelação que Deus te deu. Eu vou ver os milagres que Deus faz através de ti. Eu vou ver o cego enxergar, o cadeirante andar. Hoje nós publicamos o vídeo da irmã com o atestado do psiquiatra, dizendo que o filho não tem mais autismo. Coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Mas sabe por quê? Porque eu amo a Jesus. Eu amo Ele e eu não estou cego. Eu consigo enxergar 50 nações. Eu não estou esquecido. Eu sei, o que me converteu foi a mensagem de arrependimento. Aquela mensagem contra o pecado. A mensagem que me confrontou. E é essa que eu vou pregar. Eu não sou estéreo, não sou cego e não sou esquecido. Da purificação dos meus pecados. Você quer viver coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram? Vou falar uma coisa para você. O Salmo 91 não é para crente. Pastor então, para quem que é? Veja o verso 14, Salmo 91, 14. O Salmo 91 não é para todo crente. Porquanto tão encarecidamente me amou. O Salmo 91 é para quem? Encarecidamente o ama. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Ei, o Salmo 91 não é para crente. O Salmo 91 é para aqueles que o amam. Para aqueles que habitam. Para aqueles que o servem. Para aqueles que não é pesado o serví-lo. Aqueles que amam fazer a sua vontade. E eu vou dizer uma coisa para você agora. E eu como pai dessa casa, eu quero dizer para vocês. A partir de agora. Entenda algo comigo. Hoje nós estamos na era da internet. Onde todo mundo tem uma voz. E todo mundo parece que é sábio. Senhor não. Nossa, que sábio. Cuidado com quem você escuta na internet. Você se transforma em quem você ouve. Quem quer ser o meu filho espiritual vai ter que me ouvir. Agora escute. Não considere sábio quem Deus não considera sábio. Você está considerando sábio segundo os olhos do mundo. Mas sabe quem que é sábio aos olhos de Deus? Provérbios. 11 e 30. Então a partir de hoje você vai ouvir sábios. Diga comigo. A partir de hoje. Eu ouvirei sábios. Conforme provérbios. 11 e 30. O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas. Escute ganhadores de almas. Escute ganhadores de almas. Ouça ganhadores de almas. Porque eles carregam a verdadeira sabedoria de Deus. Esse sim é sábio. Aquele que ganha almas. Deus vai curar a nossa cegueira essa noite. Porque eu falo de coisas grandes. As pessoas não conseguem me enxergar o que eu enxergo. Amém. Ah pastor, como assim cruzadas não sei aonde? Como assim para... Não. Aí um homem. Que se chama... Enoque Adeboye. Na Nigéria. Ele construiu a igreja da redenção. Ah, então. E... Ele estudava em Londres num internato. E não tinha dinheiro. Um dia ele foi numa livraria evangélica. E viu um kit de escola dominical. E ele desejou. Ele disse, Deus. Lá na África. Ele morava. Ele é africano morando em Londres. Eu podia mandar isso para a Nigéria. Para a minha igrejinha lá. Para os irmãos do Kids. Ter um kit. De escola dominical. O que custava 20 libras. 20 libras. 50 libras. 50 libras. E ele ficou com aquilo na cabeça. E aí ele falou. Deus, se o senhor me der 50 libras. Eu vou comprar aquele kit. No outro dia. Ele estava lá no internato. Perto da porta. E lá tinha o lugar das... Que dava para colocar cartas. E alguém jogou um envelope. E caiu nos pés dele. Perto dele. Ele olhou. Não tinha ninguém. Ele foi lá. Pegou. Abriu o envelope. Não tinha nome. Ele abriu. Tinha 50 libras. Ele disse. Uau. Não tem nome de ninguém. Eu acho que isso aqui é para me comprar. O kit de escola dominical. Aí ele foi comprar. Quando ele saiu. Para ir para o metrô. Alguém parou ele na rua. E falou assim. Moço. O senhor não me conhece. Mas Deus mandou eu te dar 50 libras. Ele ganhou mais 50. Só que em vez dele ficar feliz. Que podia comprar dois kits. Houve uma tristeza no coração dele. Ele falou. Alguma coisa está errada. Mas o cérebro dele dizia. Fique feliz. Você vai comprar dois kits. Quando ele entrou no metrô. Na metade do caminho. Alguém parou ele. E disse. Moço. No meio do metrô. Você não me conhece. Aí Deus mandou eu te dar 50 libras. E aí ele entrou numa amargura. Uma tristeza profunda. Em vez de ficar feliz. Ele comprou os kits. E muita tristeza. Ele falou. Deus. Era para me estar jubilando. Eu pedi uma. O senhor me deu três. Por que que eu estou triste? E o Espírito Santo disse. Eu estou compartilhando contigo. A minha tristeza. Ele. Qual é a tua tristeza senhor? Ele disse. O meu povo é cego. E só sabe pedir coisas pequenas. Deus falou. Se eu queria tanto alguém. Que me pedisse algo grande. Por que que você só me pediu 50 libras. Se eu posso te dar tanto mais. Aí ele disse. Deus. Eu me arrependo. Ele disse. De hoje em diante. Eu nunca mais vou te pedir coisa pequena. E quando ele foi para a Nigéria. De volta de Londres. Que ele já se formou. Ele disse. Vou construir a maior igreja da Nigéria. Aí eu não sei se ele conseguiu fazer um lugar para 80 mil pessoas. Todo mundo aplaudiu ele. Falou. Nunca ninguém fez nada disso. Daqui a pouco ele começou a construir uma maior. E todo mundo dizia. Para que? Se já é maior. Ele disse. Porque ainda tem almas que não se salvaram. Aí ele fez uma maior. Daqui a pouco ele foi fazer uma para 200 mil pessoas. Todo mundo falaram. Isso não existe no planeta Terra. Uma igreja com 200 mil pessoas. Ele disse. Mas ainda tem alma para ganhar. Então nós vamos fazer maior. Daqui a pouco ele disse. Vamos ampliar para 400 mil pessoas. E todo mundo disse. O senhor é louco. Não existe uma igreja de 400 mil. Ele foi lá e fez. E Deus encheu. Quando ele terminou. Ele falou. Vou fazer uma para 800 mil. Um milhão de pessoas. Todo mundo falou. Esse senhor é louco. Ele construiu uma igreja para um milhão de pessoas. Todo mundo falou. Mas esse. Agora não existe. Um milhão de cadeiras. Agora ele terminou de inaugurar. A igreja tem dois quilômetros. Por três quilômetros. Eu não sei se cabe. Três, quatro ou cinco milhões de pessoas. Não tem fim. As pessoas aceitam Jesus. Tem que vir um carro buscar. O corredor é uma estrada. Os diáconos andam de carro. No meio do corredor da igreja. Tudo. Todos os. Se você está vendo um prédio. É da igreja. O púlpito. Cabe mais de seis mil pessoas. Sentadas no púlpito. E agora não é mais o nome da igreja. É templo da redenção. Agora chama cidade da redenção. Porque ele construiu uma cidade inteira. Coloca. Volta. Volta lá naquele. No comecinho. Acho que é o segundo doze. Olha o telhado irmão. Olha o telhado da igreja. Você não está entendendo. Esse é o telhado da igreja. Você não está entendendo. Debaixo desse telhado. Tem milhões de cadeias. Toda cegueira vai acabar da sua vida. E hoje em nome de Jesus. Eu quero que todo dia. Que você entrar nessa igreja. Que entre um desespero. Que você sinta claustrofóbria. Nesse lugar. Eu quero que você fique claustrofóbico. Você fala assim. Meu Deus. Que lugar apertado. E eu quero que entre o terror. Que entre em mim. Que eu estou olhando lá para cima. E as arquibancadas estão vazias. Porque eu tenho poucas pessoas aqui. Mande crente. Que veio esquentar a cadeira. Era para estar lotado isso aqui. Era para ter gente lá do lado de fora. Esse lugar é pequeno demais. As boates lá estão lotadas lá fora. Os prostíbulos. Os bares. A praia. E nós estamos achando. Que estamos tendo sucesso aqui. Porque colocamos. Seiscentas, setecentas pessoas aqui dentro. Igreja, família do reino. Deus não me ungiu. Para construir o melhor clube social. Góspel de Balneário Camboriú. Deus me chamou. Para ser um apóstolo. A cinquenta nações. Deus me chamou. Para saquear o inferno. E povoar o céu. Deus chamou você. Para ser um ganhador de almas. Esse lugar que nós estamos. É pequeno demais. Essas arquibancadas. Deveriam estar cheias. Deus que é casa cheia. E nada menos. Vamos ganhar almas. Vamos fazer o índio. Vamos invadir a cidade. Vamos entrar em todos os becos. Vamos trazer ônibus e ônibus de pessoas. Vamos ganhar. Fique em pé nessa noite. O teu chamado não é cantar. O teu chamado não é ser o empresário. O teu chamado não é tocar bateria. O teu chamado não é ser psicólogo. O teu chamado é ganhar almas para Jesus. Diga comigo. O meu chamado é ganhar almas. Alguém está morrendo lá fora hoje. E ninguém está fazendo nada. Ai pastor o GC é tão gostoso. Eu tenho crente. Que não tem vergonha na cara. E dizer pastor. Não multiplica o meu GC não. Está tão gostoso. Ô pastor. Não multiplica o nosso GC não. Porque as nossas amizades. Nós não fazemos GC. Para ficar gostosinho. Nós fazemos GC para multiplicar. Para cuidar de mais gente. Para multiplicar. Para cuidar de mais gente. Para multiplicar e cuidar de mais gente. Para multiplicar e cuidar de mais gente. Mais e mais e mais e mais. Tem gente que chega para mim Pastor, eu sinto que eu tenho Chamada a tempo integral, nunca ganhou Uma alma Você quer encostar Na igreja Ah pastor, me contrata Eu sinto que eu Ai meu sonho é estar a tempo integral Nunca ganhou uma alma e quer receber Dinheiro do altar Não, porque o meu chamado Pastor O chamado é só um Ganhar almas E o apóstolo Robert Tito pregou, o teu propósito qual é? Dar? Que é a mesma coisa que ganhar? Deus não vai levantar aqui Diz a Bíblia que ele Ele coloca a glória dele em vasos de Barro Vasos de O que que quer dizer esse texto? Vaso de barro irmão, ele é simples Vaso de barro Ele só serve para uma coisa Para ser usado Ninguém pega um vaso de barro E põe na prateleira Porque é feio Ele é útil Ele é o que? Então aonde Deus deposita a glória dele? Em vasos de? Não de porcelana Deus só vai depositar a glória dele em você Se você for útil Se você trabalhar Se você for aquela pessoa útil Não estrelinha Não quem aparece Não que tem o diploma na parede Vai ser útil E ele vai depositar a glória dele dentro de você Levanta a mão Estou disponível Feche os seus olhos Faça essa música do oração Só pra te servir Envie a mim Continua com as mãos levantadas Mais uma vez Eis-me aqui Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Envie a mim E aí E aí E aí E aí E aí